Levei o Tião pra fazer trilha Vai na frente Matou, não brinca tudo Se o carro tiver bosta pronta, caga na hora Ainda bem que não tem bosta pronta agora Deu até pra suar, caralho Esse rai tá pior que o avião Desfiado da puta Mundo mais ruim que o avião essa bosta velha Tem desgraçado Nem bosta Nunca mais Nunca mais Nunca mais Entra nessa bosta Ai